Mãe! Minha mãe! Desapareceu! Prima, muito bem! Mãe! Eu não acredito, Tiago! Nós esquecemos o nosso filho na casa! Esqueçando de mim! Ai, meu Deus, quanta bagunça! Eu preciso arrumar tudo isso aqui, porque o carro da mudança tá chegando! Ai, será que vai dar tempo? Tiago, ó! Você tá arrumando tudo aí embaixo! Ai, não vai dar tempo! Meu Deus do céu! A gente tá de mudança! Ô, Rafa! O carro da peste chegando! Eu já tô ajeitando aqui, não é falta muita coisa! Não vai dar tempo! Termina logo aí! Ai, 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 ai! Os passarinhos já acordaram! O dia já amaneceu e a barulhada já aconteceu! Que barulho é esse? Parece que a gente tá mudando de casa! Peraí! A gente tá mudando de casa! Uhul! É! Casa nova! Casa nova! Casa nova! Uhul! Ai, eu vou ter uma casa nova! Eu vou lá ver! A gente volta a barulhada! Ah, vai, vai, vai! Que susto! Ih, Lucas! Que susto! 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 Respira! Pode te ajudar! Pode te ajudar! Calma! Lucas! Me ajuda! Eu posso te ajudar! Eu posso guardar alguma coisa? Calma! Calma! Ah, você é um jeito! Pronto! Eu posso ajudar! Lucas! Shhh! Filho! Já está tudo no esquema! O caminhão está chegando! Não precisa ajudar! Vai lá ver se seu pai quer alguma ajuda! Vai! Então tá! Ai, meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu vou te ajudar! 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 Calma! Tá teraz, calma! Tem muita coisa para fazer, Lucas! O caminhão da mudança acabou de chegar e está super atrasado! Olha só! Se você tentar ajudar, você pode acabar trabalhando e tirando coisas do lugar porque vai para duas casas diferentes! Eu acho melhor você ir para o seu quarto e esperar lá, Lucas! Então tá! Mãe! 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 Que foi, Lucas? Vai me ajudando pra eu deitar Deitar? Mas a sua cama vai ser levada pra casa nova? Que é? Lucas, deita lá no colchão, lá no meu quarto Porque o caminhão chegou, vai lá Tá E eu vou ter que deitar nesse colchão, né? Mas eu tenho que ir confortável Começou a nossa mudança Já estamos começando a carregar o caminhão E é isso aí, galera Espero que seja bem rápido Porque nós temos que ir logo pra nossa casa nova E nós estamos, assim, bem ansiosos Finalizamos a mudança, tá tudo cheio Agora nós vamos fechar o caminhão E vamos correndo pra casa nova Porque nós queremos muito ir logo pra lá Isso, fecha direitinho, cuidado Espero que nada, assim, fica amassado ou arranhado Mas, assim, eles são bem profissionais Já é a quarta mudança que ele faz com a gente Assim, não tivemos nenhum problema até hoje Rafa, Rafa! Tudo resolvido Vamos embora Olha como é que está a casa vazia É estranho ver a casa vazia, assim, né? Muito estranho, cara Não tem mais a televisão Nosso sofá já foi Mas nós vamos pra nossa casa nova A mansão rocha Mas vamos logo, Rafa, o caminhão já acabou de sair Olha isso, o caminhão tá indo Olha, nós vamos perder tudo Vai, fecha a casa, fecha, fecha Fecha tudo isso, isso, isso Vamos, partiu? Partiu Casa nova, mudança Casa nova, caminhão de mudança Casa nova Mudança Agora eu vou me mudar Ué, porque está tudo vazio Ué, ué, tem sacolas aqui? Minha mãe? Não Ué, está tudo vazio O banheiro Também está vazio A penteada é apenas na banheira Também está vazio Tudo está vazio Peraí, 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 peraí Mãe! Ué, a minha mãe não está aqui Ô, mãe! Ué Minha mãe Desapareceu Peraí, meu pai também Peraí Papai Eu tinha uma ideia Eu vou Aí As roupas do meu pai Tem nada aqui Não Não, não vou fazer Tem nada Não, mas Mas por que? Peraí, tem uma coisa aqui Ai, tem essas bolinhas Pula, pula Mas Não Esqueceram aqui Não Nada daqui Faz até eco Vou ter que entrar amanhã Nada daqui Peraí Tem uma coisa aqui É isso aqui Mas Só tem moeda Moeda E mais nada Tem nada Tem nada Tem nada Os meus pais devem estar em algum lugar No meu quarto Eles devem estar arrumando a condensa do meu quarto Vamos ver Tá no vazio Algo faz no Minas Rocha que eu não amo Nunca, as Rocha e eu Mas será que está com tudo Cada um O livro de orações Que é mais importante ainda É Os aqui Ué Não tem nada E agora Os meus pais não estão aqui O que eu vou fazer Ai, que bonitinho A foto da Madu Moedas Que moedas Mas O que eu vou fazer com moedas Agora está vendo Uma pedra valiosa Que vale Mais do que essas moedas daqui Vinte e cinco reais Muito valiosa Mamãe 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 Mamãezinha do meu coração Papai Papai O que eu vou fazer com vocês aqui? Papaizinho Mamãe Papai Mamãe Papai Mamãe Cadê eles? Papai Papai As confusas Atenção As placas A placa de um milhão Não Mamãe A placa de um milhão Ah Se inscreve aí pra gente bater dez milhões A placa de um milhão Não tem nada aqui Não Vai, vai Vou ver aqui Vai, vai, vai Aqui também não tem nada Peraí Tem esse cartão gigante E o lápis Peraí Eu vou Eu vou S O S S S Socorro S S Eu tenho que mostrar esse cartão pra alguém ver Eu vou lá na janela Espero que alguém veja Eu preciso que alguém me socorra É Ninguém Ninguém Então vou ter que me jurar sozinho A cozinha A cozinha eu poderia É o último lugar Não 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 cozinha Não Esqueceram de mim Mas me bateu uma fome Já que eu tô sozinho Eu vou comer Peraí Já sei O lugar que eu sempre guardo comida Lé É muito alto Eu preciso de uma cadeira É muito pesado Faz tudo pela conquista Sacola 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 Achei 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 Um pãozinho Um pãozinho Um pãozinho E um guaraná Isso mesmo Agora 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 sim Eu vou beber E comi tudo Agora Eu vou botar Na lixeira Não tem lixeira Eu só queria Uma solução Peraí Uma solução O celular Eu vou ligar Para minha mãe Não Para o meu pai Porque o celular É um tico da minha mãe Esqueci Que está quebrado E agora O que eu vou fazer Eu não acredito Tiago Nós esquecemos O nosso filho Na casa Como é que pode isso Também era tanta coisa Para fazer E eu achei Que ele estava Lá em casa Lá Sei lá no computador Fazendo outra coisa Eu também pensei Porque a Manu Estava lá Tão bonitinha Dormindo Eu pensei Que ele estivesse Dormindo Junto com a irmã Mas não Nós procuramos Pela casa nova Inteira E o Lucas Rocha Não estava lá Tiago Será que ele está Na nossa casa Antiga ainda Eu espero que sim Nessa hora Ele vai estar em qualquer lugar Nossa Nós esquecemos ele Nós esquecemos O nosso filho Em casa Nós mudamos tudo Nós vamos tudo Esquecemos ele lá Ó Fela Vamos lá Temos que voltar Para socorrer ele Tiago O que foi Se algum vilão Apareceu E pegou o Lucas E levou Para a terra dos vilões Não, não Não fala uma coisa Dessa não O Lucas é esperto Também Ele deve ter feito Alguma coisa Para se proteger Será Será que ele está dormindo Ele sempre pensa Em armadilhas Em sobrevivência Será que ele usou isso Eu me senti Com fome Ai Acelera esse carro Tiago Acelera Vamos lá Ai meu filho Calma Nós estamos chegando Ai eu estou sozinha Em casa O que eu vou fazer Já sei Eu vou fazer uma armadilha Para ninguém Entrar aqui nessa casa Eu vou lá Eu vou pegar Essa caneca de água E eu vou encher Ela por completo Está cheinho aqui E vou pegar Isso daqui Que faz muita cosquinha Ai eu vou jogar Isso aqui no chão E ainda vou botar cosquinha Ai eu quero nem segurar Agora meu plano vai dar certo Eu vou jogar Essa água daqui Ai gente Vou cair Agora eu vou deixar O copo bem aqui E vou botar O negócio da cosquinha Vou espalhar bem Espalhar bem Espalhar bem Vou jogar mais água Para ele escorregar É bem Feito Essa daqui também Mas nessa eu vou espalhar muito Agora é só Eu vou botar uma armadilha Fui que a gente está aqui Agora eu quero ver Se alguém vai conseguir Entrar aqui Olha só Tiago Estamos chegando aqui na casa A luz está acesa? Você está vendo? A luz está acesa A luz está acesa Tiago Será que ele acendeu Alguém entrou lá Eu acho que a gente ir lá E saber o que está acontecendo Para logo Esse carro está demorando muito Você não sabe Que tem que ser acesa Direitinho Não precisa Bora Ai meu Deus do céu E agora Será que o Lucas Está aqui nessa casa? Vamos entrar Vai na frente Tiago Porque você corre mais rápido Você tem as pernas compridas Calma Calma Olha só Está tudo sob o controle Nosso filho está bem Bom Mas eu espero que sim Ai meu Deus do céu E agora Tiago Você consegue ver alguma coisa na janela? Vê aí Tem alguma coisa aí? Eu não consigo ver nada Não tem nada E agora? O portão está aberto O portão está aberto Tiago Você escutou? Tem um barulho Eu não sei Tem alguma coisa acontecendo Mas entra Eu acho que eu não quero entrar não Não Tiago está muito escuro lá dentro Eu acho melhor você entrar primeiro Vai você é corajoso Vem 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 Está vendo alguma coisa Tiago Olha isso aqui É uma máscara É uma máscara É uma máscara Eu acho que está aberto a porta Ou eu acho Alguma coisa aconteceu Alguém invadiu essa casa E o Lucas está aí dentro Eu não acredito Tiago É a máscara do Face Face Blue Não vou entrar por aqui não Acho que a gente vai entrar pela outra porta Não Você acha melhor Tiago? Eu acho Vamos tentar Vamos tentar Eu não acredito nisso Tiago Tanta porta boa para você entrar Você que escolhe a nossa principal Está trancada O que é isso? Acho que eu tenho Alguma pessoa que vai ter essa casa Ai eu estou com medo Eu vou te esconder Como que você vai entrar aí da trancada? Cadê a senha? Está desativada a senha? É claro nós tiramos a pilha A gente já se mudou cara É verdade Então a gente vai ter que entrar por lá mesmo Ai meu Deus do céu Vamos entrar então gente Ai esse vai ser um bom esconderijo Eu vou me esconder aqui Vê se não tem alguém Não tem ninguém Tiago Está tudo apagado Está tudo vazio Pergunta é O Lucas Rocha está aqui dentro Vai Tiago Entra logo Obre logo essa porta Eu acho que eles já estão chegando Eles vão cair na minha armadilha Está fraco Tiago Obre logo essa porta Tiago Meu filho deve estar aí dentro Entra logo Está tudo tranquilo Está tudo normal Mas cadê o Lucas Entra logo Vai logo Tiago Entra O que é isso Tiago? Me morreu Tiago 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 O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? É aquela planta aqui da coceira Tiago Está muito passada Está tudo grudada E você? O que é essa? O que fizeram? Alguém vai de nossa casa E vou tomar armadilha aqui O que é isso?